E esse próximo viaduto aqui, que fica entre a ponte do Piquiri e a ponte dos Bandeirantes, é a ponte que passa o trem aqui, tá? Comunidade Ângaro. É a ponte número 4. Então, essa ponte aqui, que é da linha 7 Rubi, liga aí a Jundiaí, né? Francisco Morato, Fonte da Rocha, Caeiras, Perus, né? E liga aqui a São Paulo, Perus, Jaraguá, aqui a próxima estação aqui, Piquiri, né? E vai ligar aí Lapa, Barra Funda, até a Estação da Luz. E aqui, aqui do viaduto Comunidade Ângara, fica a comunidade aqui do Piquiri, tá? Que é esses... Tem até um campo de futebol que fica aqui no meio, né? A Raimundo Pereira Magalhães começa bem aqui do lado, tá? Tem até uma... Como é que eu falo ali? Uma via, que passa do outro lado ali, que acessa lá, tá? Então, é isso. E eu fico por aqui e tchau, tchau.